Olá e cheira-me que a rubrica desta semana vai ser imperdível. Ora vê e comprova! Os destaques vão começar em 3, 2, 1, ação! Ritmo perfeito traz-te a energia que precisas. Beca, a mais recente jovem da Universidade de Bardem, é levada a juntar-se a um grupo de raparigas. E porquê? Pois parece que têm em comum aquilo que melhor fazem, cantar. Juntas, arranjam a sintonia perfeita para formar um coro a capela. A recém-chegada Beca inova dentro do grupo com um registro totalmente diferente. Com ou sem inovação, as jovens farão de tudo o que for preciso para chegar às finais. E tu, consegues mostrar o que vales? As vantagens de ser invisível retratam os dramas da adolescência de Charlie. Charlie é um jovem desajeitado com poucos amigos, mas tudo muda quando a rebelde Sam e o seu irmão Patrick entrou na sua vida. Juntos vão ajudar Charlie a descobrir o melhor da vida, mas uma chocante revelação está para vir. I know there are people who say all these things don't happen. I know these will all be stories someday. But right now, we are alive. And in this moment, I swear, we are infinite. Gus, you home? No. I guess that means I can come in. Damn it. Son of a bitch. Clint Eastwood está de volta ao grande ecrã e agora na pele de um notável olheiro de beisebol em final de carreira. O seu grande problema é que, de facto, se recusa a abandonar o jogo. Apesar da relação distante, a única pessoa que pode ajudá-lo é a sua filha. Ao passarem mais tempos juntos, as verdades sobre o passado vão ser reveladas e o futuro, pois é, promete ser completamente diferente. Já viste bem as voltas que a vida dá? Bom, não te esqueças de ir ao cinema esta semana. Você ainda é single, não é? Talvez você esteja emocionalmente inavailable. Quem é o seu Dr. Fell? Isso é a TV qualidade. Sim. O pódio já está a postos para te mostrar as novidades cinematográficas desta semana. Assim, em 3º lugar, Argo, um filme que parece estranhamente falso, mas com uma missão muito real. Em 2º lugar, Força Ralph, uma comédia hilariante e cheia de força, para miúdos e também para graúdos. E em 1º lugar, e como já não é novidade, 007 Skyfall, a eterna aventura de Daniel Craig, que promete sempre muita ação e também muita aventura. E assim ficou pronto.